Então pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a resolver uma equação trigonométrica, tá bom? Então deixa aquela curtida, se inscreva no canal e vamos lá para essa questão aqui. Determine todas as soluções da equação cosseno de 2x mais pi igual a 1.5. Então a primeira coisa que você precisa fazer aqui é escrever cosseno de 2x mais pi sobre 3 igual ao cosseno, qual é o cosseno que dá 1.5? É o cosseno de 60 graus, né? 60, você pode escrever em rádio como sendo pi sobre 3. Pronto, o primeiro passo é isso. Segunda coisa é o seguinte, se você tem assim ó, cosseno de alfa igual a cosseno de beta, aqui tem duas possibilidades. Você tem alfa igual a beta mais 2k pi, daqui a pouco vou explicar de onde vem esse k pi. Ou você tem alfa igual a menos beta mais 2k pi. Obviamente, esse k pertence aos inteiros, beleza? Para entender essa solução aqui, a gente precisa compreender o ciclo trigonométrico, né? Deixa eu desenhar aqui para a gente. Então, por exemplo, aqui você tem um ciclo trigonométrico, né? Então, digamos que você queira aí o cosseno de pi sobre 3. Pi sobre 3 é 60, que no caso está aqui, né? Para encontrar o cosseno, eu projeto aqui embaixo, né? Então, esse segmento aqui é exatamente o cosseno de 60, pi sobre 3, né? Mas, obviamente, que se eu pegar aqui embaixo seu simétrico, olha aqui, ó, que é 300 graus, o cosseno dele também vai dar a mesma coisa que o cosseno de pi sobre 3, né? Mas aí eu posso também vir por esse lado, ó, até chegar no 300, ou posso simplesmente voltar aqui, ó. Ou seja, aqui daria menos 60, ou seja, menos pi sobre 3. Que é a mesma coisa, menos pi sobre 3 é congruente ao 300, né? Se eu for dar a volta no outro sentido. Então, tanto posso pegar ele positivo, como pegar ele negativo. Cuidado, quando for por seno, é diferente. No final, eu vou deixar um exemplo aqui com o cosseno para vocês tentarem fazer. Tá bom? Então, por isso que eu pego o beta e pego o menos beta. Claudio, e de onde vem esse 2kpi? Bom, esse 2kpi é para eu pegar todas as voltas, né? Porque quando eu pego somente pi sobre 3, eu peguei somente dentro da primeira volta. Ou seja, de 0 até 360. Mas aí quando eu coloco 2kpi, eu vou pegando todas as voltas. Porque como esse k, ele varia nos inteiros, né? Então, quando o k for 0, vai dar exatamente esses dois valores aí. Pi sobre 3 e menos pi sobre 3. Quando o k for 1, aí ele vai dar mais uma volta. Quando o k for 2, dá duas voltas e assim por diante. Ele vai pegando todos esses valores. Tudo bem? Pronto. Feito isso, vamos agora resolver, né? Eu tenho aqui, ó, cosseno de 2x mais pi sobre 3, igual a pi sobre 3. Vou fazer aqui embaixo o nosso primeiro caso, ó. Então, vai ficar assim, ó. É 2x mais pi sobre 3 é igual a pi sobre 3 mais 2kpi, né? Obviamente, esse k pertencente aos inteiros. Então, vou poder já cortar aqui, ó. Já posso cortar esse com esse. Então, resta apenas 2x igual a 2kpi. Dividindo tudo por 2, fica x igual a kpi. Obviamente, k pertencente aos inteiros. Mas, isso daqui é apenas uma das soluções. Tem a outra ainda, né? Vai ser 2x mais pi sobre 3 igual... Aí, agora eu pego, olha, este carinha aqui, ó, com o sinal trocado. Menos pi sobre 3 mais 2kpi. Obviamente, k pertencente aos inteiros, né? Vai ficar 2x igual a menos 2pi sobre 3, né? Mais 2kpi. Divido tudo por 2. Fica x igual a menos pi sobre 3 mais kpi. Tá aqui as soluções dessa nossa equação, né? Existe um conjunto de soluções que é desse tipo aqui, ó. Então, x real, tal que x é igual a pi sobre 3 mais kpi. Ou, temos também esta outra solução aqui. x real, tal que x é igual a k vezes pi. Tudo bem? Quero agora deixar como exercício, depois posso até trazer essa solução aqui, ó. Que você coloque aqui seno. Se fosse o seno, qual que seria o conjunto de todas as soluções se ali fosse o seno? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!